Música Música A agar pas kia hai Suna Suna hai Música Chahla t'eri Bholi bei mardi Chaila t'eri Bholi bei mardi Chaila t'eri Bholi bay mardi Chaila t'eri Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe E aí Eu não sei que eu saquei Mas eu não sei que você saquei E a gente vai sair 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 O que é isso? O que é isso? Pô-lí-pé-marr-gay-dê-chá-l-té-rê Pô-lí-pé-marr-gay-dê O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?